Cumplifico E ora boas, Pessoal, aqui é o que falo de convenção e estamos aqui com mais vídeo Pois é pessoal, desta vez estamos aqui com mais um vídeo de Ultimassuntos do Quatidiano Desta vez um vídeo manda Boa Line porque não vamos falar de UUUUH UUUH Pois é, é isso mesmo que vocês estão a ouvir, pessoal, é isso mesmo que nós vamos falar aqui. Não é literalmente disso, mas engloba um bocado isso. E eu te trazer este assunto aqui. Porquê, pessoal? Porque é algo que eu faço muitas vezes. Não, não foi por causa disso, por acaso é verdade. Mas não foi por causa disso, pessoal. Foi porque basicamente isto me é considerado um tabu assim da sociedade, estes assuntos. E sabe que o Ultimate gosta de falar daquilo que não se pode falar. Estão a ver? Aquilo que não se pode falar eu falo que é assim o Tag Life e... Eu faço as minhas regras. Não, pessoal, agora fora de brincadeiras, pessoal. Deixei trazer aqui um vídeo dos benefícios e dos não benefícios de a menstruação. Ou não, ou não. Tanto nos homens como nas mulheres. Mas como isto é 99% de homens é só pausa aí. Portanto... Pá, sei-me-lhe como quiser. Vinheta. Reco-reco. Pá, não sei como é que vocês vos dão o nome a isso. Mas é o ato de esticar as pérolas, como quem diz. E eu vim aqui falar este assunto porquê. E da mulheres é de ver o óleo. Para ver os níveis. Como é que estão os níveis. Se está tudo em ordem. Ou se precisa levar um bocadito mais de óleo. Não, pessoal. Estou tentando entrar aqui num bocado de brincadeira. Porque também não quero que isto saia demasiado sério, não é? Mas eu quis vos trazer aqui as vantagens e as vantagens disto. As vantagens é muito simples. E é uma coisa que eu gostei de dizer, pessoal. Por para já, pá. A vantagem é que não era preciso ter nenhuma, não é? Desde que não se morra de fazer isto. Já compensa, não é? Já compensa. Que eu bem vejo que vocês estão aí com as mãos todas cheias de caos. E o caralho. Ultimate eu nunca faço isso. Mentiroso do caralho. Mentiroso. Não vamos ser mentirosos, pá. Não vamos ser mentirosos. Também não vamos viver momentos tristes, pá. Muitos de vocês já foram pegos na sato. Eu sei que isso é. Eu sei que isso é. É triste. É triste. Ah, porquê? Mas voltando agora ao que importa, sinceramente. É... As vantagens. As vantagens que existem. Embora vocês pensem... Ah, não existe nenhuma. Claro, mas já... Olha... Uh! Isso já é vantajoso o suficiente. Mas existem mais vantagens à parte disso. Que é o quê, pessoal? Estudos, estudos. Isto agora na parte de quem tem pela. Tomates, quilhões, piroca, pizza. Todos os nomes que vocês quiserem dar a isso. Mais mal criados ou menos mal criados. Se quiserem, podem chamar o nome que não é muito ouvido aqui na street, que é Penis. Podem-lhe chamar assim. E podem também chamar Bagina. Ou chamar Pusse Rata. Cona. Pachacha. E todos os outros nomes que vocês quiserem. Ou órgão feminino. Que é o que nós tanto adorámos. Pelo menos os gajos fodidos que estão a ver este vídeo. Homens, pessoal. Nos homens. Agora falando dos homens. Os homens que ejaculam mais de 5 vezes por semana. O que quer dizer que é. Lê umas. Uma zegóbia. Uma vez por dia. E ao fim de semana é para descansar. Para alguém que precisa. Também descansar. Quem faz isso mais de 5 vezes por semana. Tem menos de 33% de chances. Isto é. Números estatísticos. Estatísticos. Menos de 33% de chances. De ter cancro na próstata. Mano. Cancro na próstata. Vocês sabem o que é cancro na próstata. Para já. Para já. É recomendado a todos os homens. Que acima dos 50 anos. Façam um exame à próstata. Que é um bocado desagradável. Para vocês terem um bocado de ideia. Como é que isso funciona. É mais ou menos tipo. Vocês têm isto. Isto é o vosso olhó. Estão a ver aí. Deixa eu meter aqui uma. Uma. Uma câmarazita. Pá. Uma. Uma. Câmarazita. É mais ou menos assim. Acredito que hajam. Oh. Homens que gostem. Homens sexuais. Que gostem. Nada contra. Pessoal estou a brincar. Estou só aqui na tanga. Como é óbvio. Ultimamente não discrimine a ninguém. Quem gostar de. Que for homem gostar de pila. Pá. Mais rata sobra. Mais rata sobra. Um gajo muito simples. Muito. Pá. Frente. Não há pela mania nenhum. Só num bem. Oh querida. Para a minha beira. Faz favor. Tudo bem pá. Tudo bem. Beijo manis. Isso é vantagem mais que suficiente mano. Já estou a ver aí. Vocês já. Aí. Está com o mano no teclado. Está assim. Calma. Quando acabarem o meu vídeo. Logo bom. E o Giz Red Tube. XNXX. XVideos. Tube 8. Clip Hunter. Brazers. Mofos. Not America. E mais os sites. Vocês conhecem mais que eu de certeza. Pá. Eu disse isto tudo ao caras. Não faço ideia. Nunca frequentei esses sites. O que é que importa pessoal. Vocês têm aqui também. Resolve. Vejam bem. Resolve. Problemas fodidos que um homem tem. Começa a ter mais cuidado. Tanto já sabem quanto mais bem. Mais aí. Tem de usar aí. Nas caracas mesmo. Força aí no pau. Força na verga mesmo. Porquê pessoal. Resolve. Inconsis. Incontinência. Vou-se nem falar. Incontinência. Que é tipo. Como estão a mijar. Estão a ver tipo. Estão a mijar. E não. E sai. Mas depois também sai quando vocês não estão a mijar. Isto não é muito agradável. Normalmente bem com a idade. Mas há pessoas também mais novas. Que. Sofrem disso. Depois também melhora. Vejam o que é que melhora mano. Retira a disfunção erétil. Para quem não sabe o que é a disfunção erétil. É uma cena mesmo fodida. Pessoal. E eu estou-vos aqui a dizer. Felizmente nunca tive nenhum episódio desses. Mas há pessoas. Que mesmo mais novas. Têm algum stress desse. Que eu sei. Eu sei. Felizmente nunca tive nenhum stress desse. Que é. Vocês estão tipo. No ato de. 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 Estão a ver. Mais ou menos esse ato. Estão ali. Estão ali na boa. E está ali aquele ambiente. Altamente. Estão ali na cena. E o que é que acontece. Acontece que. A verga. Tarnoff. Tarnoff. Desligaram o computador da ficha. Estão a ver. É um bocado desagradável. Isso também como é óbvio. Intensifica-se. Com. A idade. E basicamente todos os homens acima dos 50 anos. Tinha uns bugs. Uns bugs. Pode não acontecer isso. Pode não acontecer mesmo. Turn off. Mas tem ali um. Oh. Isso é pá. Faltou um bocado a corrente pá. Mas já estamos aqui outra vez. Em andamento. Ou seja. Esgórias. É o melhor para resolver isso pá. Não há comprimidos. Não. Provavelmente também há comprimidos. Mas é melhor esgórias que comprimidos. Certeza mano. Certeza. A não ser que vocês sejam homens sexuais. E sejam supositórios mano. Eu sei que homossexuais não é homens sexuais. Estou a brincar. Simplesmente a brincar. Está bem? É brincar mano. E depois evita a ejaculação precoce. E o que é que é a ejaculação precoce? Vocês também já sabem o que é mano. Mas estão ali também. Estão a ver na situação. E depois. Ah pá. Deixam cair. Em vez de jogar fora deixam cair. É um bocado podre pá. Estão ali e tal. Na boa e mano. Ah. Foda-se. Nem estão a contar bem com a situação pá. Isso é um problema que também vai aumentando. Cuidado. Mas há quem seja. Mas não porque sou fardice. Portanto já sabe o que é que tem a fazer. É. Tem de ir buscar um bocadito de creme níbia. Põe nas mãos. Paca papel gênico. E põe-se às obras. Mas depois deste vídeo. Agora aí falando para as ratas. Pusse. Com as vaginas. E todos os nomes que vocês queiram dar a isso. A quem é uma mulher que tem cabelo. E não tem tomates. Nem pila. Porque há assim umas coisas. Meias. Meias coisas. E que tal. Que não é bem mulheres. Pá. É mulheres mas não tem rato. É pá. Não sei. É uma merda qualquer. Mas falando para as mulheres que têm um. A sua mesma mistura lá em baixo. O seu disco de DJ mesmo. As mulheres têm isso. Mas vamos aqui falar de vantagens que vocês têm. Vantagens mano. Vantagens. Vejam bem. Puta de vantagens mano. Eu também vou falar de vantagens de não fazer isso. Que também existe. Pá. Ninguém quer saber delas. Foda-se. Foda-se pá. Puta das vantagens para isso. Mas pronto. Vantagens das mulheres. Prevenções de infecções. Pois é pessoal. Pois é. Vocês vão ao médico e tal. Ali abrem as mulheres. Abrem ali as pernas. Carrapachadas. Ali para o médico. E diz. Hum. Isto aqui. Pá. Está a precisar aqui. Uns pneus nobs. Que isto. Pá. Está tudo fodido. Não. Estão a brincar. Mas basicamente previne infecções. As mulheres são mais suscetíveis a ganhar infecções. Porque. A Raidas está automaticamente. Quase ali em contacto com. O Olhoi. Vocês quando. Ali pão o Olhoi. Essas cenas. As shitlews. E pronto. Infecções na Raidas. É muito fácil de apanhar. Portanto. É basicamente. Já sabem. Qual é. A solução. A verdade. A vida. 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 Assim. Fora do vídeo. Uma mulher. Que tinha mil e tal orgasmos por dia. E que. Basicamente. Falecia. Porque. Estava sempre a ter um orgasmo. Tipo. Tinha. X e X segundos. Um orgasmo. Uma merda. Que dá todo o prazer. Torna-se numa cena. Tipo. Foda-se. Vocês já preferem não ter. De que estar a ter. 5 e 5 segundos. É. Ser um bocado. Não. Deve ser fudido. Obviamente. Um prof. Peça a pessoa. Mano. Tu vais ficar melhor. Vamos lá. Fora de brincadeiras. Isto é muita fudida essa cena. Portanto. E. E. Diminui as queimbras mensuais. Que eu não sei o que é. Mano. Falei. Não desliguem as luzes. Produção. Produção. Diminui as queimbras mensuais. Que eu não sei o que é. Mas deve ser umas duas. Que eu acho que é estudar as mulheres na pachacha. Vocês devem estar a ver isso. As que têm rata. Devem saber responder a isso. Vantagens. Agora. Vantagens. Não. Não. Vamos a outra cena mais interessante. Que é. O que acontece. Se nós não. Espangamos uma gangaia. Esfragamos o recorreco. Ou tocamos o disco joker. Se forem mulheres. Não é. O que é que acontece. Se vocês não fizerem isso. Basicamente. Basicamente. Na mulher. Não acontece nada. Não acontece nada. No homem. Também não acontece nada de negativo. Mas é assim. O homem. Ele. Ele. Produz. Semon. Eu ia dizer o nome mais porco. Mas. Vamos ficar só por ser. Mas. Já é porco suficiente. Estão a ver. Portanto. Se vocês não espangarem o anelho. O que é que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Que vocês vão estar a dormir. E vão acordar a pensar. O que é isto. O que é isto mano. Cola aqui mano. Veio aqui silicone. Quem é que eu estive a fazer aí. Obras com T-rex. Com T-rex. E pronto. Acordam assim. É. Desagradável. Porque não tiram aquele proveito da sensação. Estão a ver. Não tiram. Pá. Não compensa. Para mim. Não pode ser. A dormir. Estão a sonhar e tal. Que é. Que é. Sabem lá se estão a ter pesadelos. Ou caralho. Vamos lá ter calma. Vamos ter calma. E vamos preferir. Utilizar as coisas. De que as coisas serem utilizadas automaticamente. Pá. Não. Não tem comparação. Não é. Mas mulheres. Não acontece nada. Não acontece nada. Segundo o que eu sei. Não é. Porque. Foda-se. Não é. Foda-se. A mulher não tem tomates. Aonde acumula. Substâncias. Que vão ser expelidas. E no meu caso. É como se fosse de uma Kalashnikov. É tal e qual. Saia-me da frente. Agora. Falando da vantagem. De não fazer isso. A vantagem de não fazer isso. tanto no homem. Como na mulher. São duas. As vantagens são duas. Reparem bem. A matemática ganha o sentido aqui no canal. Uma delas é a maior produtividade. Porquê? Que vocês me dizem. Ai tal. Porquê que é a maior produtividade? Porquê? Vamos explicar pessoal. Isto são médicos que dizem. Os médicos não percebem o caralho. Os médicos não percebem o caralho. Os médicos não percebem o caralho. Senão ninguém morria. Toda a gente tem vindo para brincar. Claro que percebem. Mas os médicos não percebem o caralho. Mas já estávamos a acreditar que não. Pá. A maior produtividade. Mas como nós somos todos burros. O pessoal está a ver isto. Pá. Se está-me a ver a mim. Em vez de estar a ver a casa dos segredos. Pá. Não sei o que é que vocês estão a achar. Peço desculpa pelo insulto. Mas também estão a pedir o quê? Não é? Hummm. A maior produtividade. Porque assim. A testosterona. Que é a substância que o homem liberta. É a maior componente. Acho eu. Do sêmen. É o que dá. Não. Isma na pica. É o que dá a pica. Hummm. É libertada. Juntamente com o sêmen. E essa substância. Se ficar dentro do corpo. É muito benéfica. E blá blá blá. Isso que as saquetas. Aumentando assim os níveis de produtividade. Acontecendo mesmo. Nas mulheres. Com esterógeno. Esterógeno. E blá 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 blá. A hormona que elas têm. Que ninguém vai receber. Porque a pessoa vai receber rata. E não da hormona. Mas não importa. Essa substância estando dentro do nosso corpo. Aumenta a nossa produtividade. Percebem? Aumenta a nossa produtividade. E aumenta a nossa energia psicológica. Não sei como é que essa merda faz isso. Pá. Mas foda-se. Foda-se para a energia psicológica. Pá. Um gajo chega caso dói. mas às vezes em quando vocês estão a chegar a casa e tal, dói-me um bocado a cabeça, já sabem, pá, é dos casos que vocês têm aí nas mãos, é que andaram ali ontem e tal, pensam que é tudo na boa, mas não, isso desgasta o cérebro de um gajo, pá, desgasta porque tem lá uma ficha que é, pá, imaginem que ele está sempre para trabalhar, vocês estão ali, ou, ui, ui, até a subir lá mesmo, a ver os chelreados pássaros, mas há alguma coisa ali de um retorno que está a acontecer ali em volta, não é, como vocês podem imaginar, essas coisas não são tão simples, assim, para ver quanto a isso, e têm benesses e têm cenas prejudiciais, prejudiciais que não é muito prejudicial, percebem, vantagens, não tem desvantagens, quem se toca mil vezes não tem desvantagens, quer dizer, mil vezes se calhar não, porque dizem que mais de nove por dia mata, portanto, acho que fiquem-se pelas oito, vocês que estão aqui a ver isso, nunca consegui um recorde desses, não sei qual foi a vez, agora aqui falando assim mesmo sem tabus, sei lá, a vez mais, pá, e duas, três, se calhar, três, se calhar há três, não sei se eu, se calhar chegou a três, porque eu gosto de um gajo também, com uma situação gordo e tal, um gajo que não quer ter de meter um pacemaker com 19 anos, um gajo que tem de aguentar mais, próprios para o pinto da costa, já sabe, se quiser arranjar um patrocínio, quando for mais velho, obrigado. Pessoal, é basicamente isso, espero sinceramente que vocês tenham gostado, eu sei que este vídeo foi assim um bocado estúpido, pá, mas vocês gostam assim dos outros, assuntos estúpidos, estúpidos, decidi trazer um sénas polémico, como é óbvio, um assunto polémico, porque já sei que vocês curtem mais estes últimos assuntos assim, destes assuntos polémicos, se perguntarem porque é que as minhas mãos não estiveram sempre em cima aqui durante o vídeo, já sabem, quer que se faça, ó, não, estou a brincar com vocês, não se ponham já a imaginar coisas, seus porcos, mas, é basicamente isso, espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostaram já sabem, não se gostam de deixar o vosso grande like e partilhar com os vossos amigos, viste que eu falei aqui de uma coisa que ninguém tem escolhido para falar, mas que mesmo sendo em cima dos meus, todos os dias, decidi que podia vir aqui falar um bocadinho deste assunto. É basicamente isso, pessoal, espero sinceramente que vocês gostem, que vocês deixem o vosso like, que vocês favoritem, que é sempre uma cena top, mesmo daquelas, mesmo, buu, esquece, mano, até me meio quase a pensar nisso, nem preciso de, até, ui, esquece. Deixem o vosso like, favoritem, mas veem se conseguirem buscar os mil gostos neste vídeo, acredito que seja fácil, até depende tudo do vosso apoio, mas eu vou tentar estar a pôr este vídeo num sábado, que é para vocês mesmo gordirem a 10s double, mesmo aqui da situação, daqui voltem-me aí, que não vou enrolar mais, até o próximo vídeo, e digam-se que querem mais vídeos de género. Do género não, do meu género, do meu género não há vídeos. Até o próximo vídeo e, foi!